...odeia domingos à noite. Por causa disso, ele ficará deprimido e vai parar de te perseguir por um tempo. Enquanto isso, você deve... ...encontrar o maior inimigo do Lobo Pidão, uma criatura extraordinariamente forte, chamada cólica menstrual. Essa coisa vive no interior de uma feminista chamada Vicky Vitória. Ela é conhecida por ser a personificação do mal. Diga a ela que o Lobo Pidão a desafiou para um duelo. Depois, prepare a sua pipoca e assista a maior batalha do universo. Cuidado com o Lobisomem Pidão. Ele anda pelas ruas durante a noite, pedindo por fotos de seios. Se você escutar um oivado, ele pode ir por perto. Caso ele te encontre, fique atento. Ele vai sentir seu cheiro e em seguida vai lhe pedir uma foto do seio. Diga a ele que você não possui seios. Tente distraí-lo com histórias para que ele durma mansinho, mansinho. Quando ele dormir, você precisa se esconder. Pois quando ele acordar, você será caçado. E ele fará de tudo por...